O crime aconteceu na noite de ontem, por volta de 21 horas, na perimetral Idemar Rie, de próxima rodoviária. A vítima, o Anderson Júnior Mendes, de 23 anos, foi alvejado por pelo menos 10 disparos de arma de fogo. No momento que chegamos no local, nos reparamos com o corpo cheirado no chão, e a motocicleta quebrada teria colidido com o caminhão estacionado. A primeiro momento, segundo a denúncia, via 190, se trata de dois integrantes, uma outra motocicleta, que teriam executado cerca de 10 disparos, segundo a população aqui próxima, que teria ouvido esses disparos. E, posteriormente, o mesmo estar no solo, disse que tomaram sentido ignorado. A vítima foi abordada por uma moto não identificada quando trafegava nesta motobis vermelha e não teve chance de reação, sendo morta no local. Possivelmente, algo bem parecido com isso, alguma rixa, alguma coisa do tipo. A única informação que nós temos é que um indivíduo que efetou os disparos, ele estava com uma camisa, uma jaqueta branca, certo? E o outro não conseguiu distinguir cor de moto, nada, foi bem rápido. O Anderson, conhecido como PC, é suspeito de atirar e matar Giovanni Alves Rodrigues, de 32 anos, no dia 7 de fevereiro. De acordo com o tenente, ele teria também outras passagens pela polícia. Já foi reconhecido, tem algumas passagens pela polícia já, certo? Ele estava, com o documento dele, estava no baú da moto, né? Então, conseguimos identificar o mesmo. Obrigado. Obrigado.